A vítima é que se chama Mahmoud Ihatasi e o sábado de semana que não consegue salvar a vida. A vítima é que se chama Rui Martins e o passageiro de António Alves a convida. A vítima é que se chama Rui 5 de novembro de setembro. A vítima é que se chama Rui 5 de novembro de setembro. A vítima é que se chama Rui 5 de novembro de setembro de setembro de setembro de setembro de setembro de setembro de setembro. A vítima é que se chama Rui 5 de novembro de setembro 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 E o que é isso? E o sábado, no quereço, o Ministério do Interior, Jardim Gotiana, Helicóptero, eu não estou. E o Fábio do Tuku-Had, Rolucitânia, UPM, eu estou, e o Tasi, onde Buka, Matei, sim, vai fazer o que acontece. E o tempo é que nós, no quereço, o Tuku-Lima, no quereço, e no apoio dos equipos naval, nós lançamos o o que nós, no quereço. E aí é sábado. Acontece aí no meio-dia, né? Quase, tu curou a baleta e já na ação, você parte do Estado, né? Helicóptero, né? Estado não é. Tu não fala o momento, porque não tem isso, né? Falou na prevenção, né? Bairro, área, criatura, ilha, tá? Ataúro, díli. Então, agora, agora, daqui, sa, agora, ou, Ataúro, lhe, 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 me, filha, vale, metinado. Quase, costeiro, tá? Cida, né? Controle, toma. Tchau, tchau.